o segundo repasso do gaúcho hoje na comunidade dos carolas fazemos o mané do jorge o segundo repasso aqui ó vai gaúcho vai gaúcho vai ai 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 vai gaúcho vai gaúcho vai gaúcho vai gaúcho É o cavalo gaúcho hoje que segura, repara, não está reto. Uh! Vamos lá inteiro. É isso aí, segundo reparo do gaúcho da fronteira, segundo reparo do gaúcho da carreira. Graças a Deus está comportando muito bem. A mãe dele era um dos melhores égua que tinha aqui. Com certeza ela vai seguir no caminho. Muito bom, graças a Deus. Fala Roberto Vicente, falando aqui dos carolas, mais precisamente da fazenda do Zé do Mané do Jorge. Alô Jorge, um abraço. Eu e o Japão aqui, o Japão é o tomador de cavalo aqui. Parrete no arreio. Falou que não está no bicho com ele mesmo. Com nós aqui assim, devagar e sempre. Auxa! Pega o rumo. Cavalo da marcha picada, da marcha batida. E agora na charrete. Graças a Deus, você comporta muito bem. Que Deus abençoe. Continua esse batidão aí. Marquei! 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 Nada! Arquei! Marquei! É o gaúcho da fronteira, ó o gaúcho aqui da... Ai! Vamos! Ó, tem alguma coisa soltando, ó o rei tá com pato aqui. Mas ele é tombando só. É? Ele é só tombando assim. Ó, que dorado ele é soltando. Soltou não. Soltou não. Não é hoje? Não é hoje? Tô preocupado não, tá muito lá rei, tá bem pra trás. Tchau. 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 Tchau.